Minha fechamento Tá comigo e não me abandona em nenhum momento Na dificuldade, na felicidade e a todo momento A cara é fraca, mas a mente é forte, tem o que pensar Se não pode acabar num simples momento Elas me querendo hoje de maldade no meu pensamento Paro e analiso, não troco a história por simples momento A cara é fraca, mas a mente é forte, tem o que pensar Se não pode acabar uma linda história Tudo começou namoro proibido, tempo de escola Hoje eu relembrando, voltando no tempo, que fase da hora Não apago da memória Não apago da memória Minha fechamento Tá comigo e não me abandona em nenhum momento Na dificuldade, na felicidade e a todo momento A cara é fraca, mas a mente é forte, tem o que pensar Se não pode acabar num simples momento Elas me querendo hoje de maldade no meu pensamento Paro e analiso, não troco a história por simples momento A cara é fraca, mas a mente é forte, tem o que pensar Se não pode acabar uma linda história Tudo começou namoro proibido, tempo de escola Hoje eu relembrando, voltando no tempo Que fase da hora Não apago da memória Não apago da memória TSE Não apago da memória